Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio, Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. O Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire, está no ar. O Ponto de Vista de hoje comemora 11 anos de existência. Um período longo no qual o programa passou a fazer parte da vida cultural e informativa do nosso Estado. Estou muito grato a você, telespectador, pela sua audiência tão importante que fez o Ponto de Vista se tornar uma referência do jornalismo potiguar. Ele hoje recebe o professor da UFRN, Robério Paulino, formado em Economia pela USP, onde fez doutorado, cuja tese de doutorado foi sobre leste europeu. Por isso ele vai nos dar o seu ponto de vista sobre essa região e o que acha da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está galvanizando a atenção do mundo. Professor Robério Paulino, mais uma satisfação conversar com você, bater esse papo com você hoje. Eu já tive oportunidade no passado de entrevistá-lo duas vezes. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar comigo hoje. Obrigado, digo eu, imenso agradecimento, Nelson, e parabenizar pelos 11 anos do seu programa. Continue com essa persistência. Eu agradeço mais uma vez, me sinto lisonjeado, me sinto honrado em estar com você aqui. Professor, você fez doutorado aonde? Eu me graduei na USP em São Paulo, eu sou da terra, minha família é daqui, mas quando morei em São Paulo há muito tempo, fiz economia na USP, fiz meu doutorado também na USP, na área de história econômica, e fiz um pós-doutorado na Inglaterra agora em 2019, já que como professor da UFRN, eu fiz um pós-doutorado em 2019, estive o ano de 2019 todo em Londres, fazendo um pós-doutorado, também estudando essa questão das relações internacionais. Esse pós-doutorado foi recente? Em 2019. Em 2019. Parabéns, parabéns. Você, como professor, como é que está vendo a situação do leste europeu, que foi tema da sua tese de doutorado? Primeiro, eu vejo com muita tristeza, Nelson. Eu acho que a guerra é uma coisa abominável, que a humanidade tem que acabar. Se a gente olha para o passado humano, o passado humano é um passado belo de uma evolução. Eu estou escrevendo um novo livro, cujo tema chama-se Sapiens Genial, Sapiens Bestial. Porque o ser humano é genial, ele é um animal que se destacou dos demais, e dominou o planeta, dominou o mundo, dominou os demais animais, mas ao mesmo tempo é capaz de fazer as piores atrocidades, como as guerras, matar 6 milhões de judeus, 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, um milhão de crianças judias mortas em campos de concentração. Coisas bárbaras que a gente achava que não teria mais na Idade Moderna. E agora a gente está vendo aí essa guerra na Ucrânia com uma tristeza imensa, uma tristeza imensa que eu espero que acabe logo. O grande problema da guerra também é porque afeta civis, que não tem nada a ver com a disputa política de poder dos dois países. Então, uma infinidade de refugiados saindo para outros países, as crianças nas ruas, feito barata tonta, saindo do passado e indo para um futuro incerto. Realmente isso é um absurdo. Muito triste. Eu vejo, Nelson, exatamente essa questão das crianças como professor. Eu já fui professor de educação infantil, sou professor há 40 anos, dei aula em escola municipal, estadual, hoje sou professor universitário, mas eu vejo com muita tristeza aquelas cenas. A Ucrânia tem aí entre 40 e 50 milhões de habitantes e quase 10% da população já fugiu. Fora o sofrimento das que estão lá. Você vê aquela cena de prédios destruídos, casas destruídas, pessoas morando em porões. E essa cena de crianças que saem do seu país, da sua casa, da sua escola, para enfrentar o desconhecido ali na Europa, na Polônia, nos países vizinhos, é realmente muito triste. A gente só tem que lamentar e torcer que essa guerra acabe. Qual a motivação desse conflito? Olha, eu primeiro quero dizer aqui que eu condeno completamente o que a Rússia está fazendo. Eu acho que não tem justificativa. A Rússia tem seus motivos, eu falo já, mas não tem justificativa, teria outros meios de resolver isso. Eu acho que a invasão de um país por outro é inadmissível. Eu condeno completamente o que a Rússia está fazendo, inclusive o bombardeio de algumas áreas civis. Eles dizem que não, mas a televisão... Evidente que a imprensa às vezes torce pelo lado ocidental e condena a Rússia, está demonizando a Rússia, mas independentemente do exagero da imprensa ocidental, o que a Rússia está fazendo está errado, eu condeno e tem que parar a guerra e a Rússia tem que sair da Polônia. Agora veja, os Estados Unidos aqui não é santo, porque os Estados Unidos, a imprensa, está mostrando, demonizando a Rússia e mostrando a Rússia como, digamos, o demônio e os Estados Unidos estão pintando de um bonzinho. Os Estados Unidos invadiu vários países e bombardeou muitos países. Afeganistão, Iraque. E o que acontece? O problema aqui, um dos fatores que está levando a essa guerra é justamente a expansão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte para o Leste. Veja, na Guerra Fria existiu o Pacto de Varsóvia, que era o braço militar, a organização militar do lado dito socialista ou comunista, do Pacto de Varsóvia, que era o Pacto de Varsóvia, e a OTAN, que era a organização militar do lado ocidental. Em minha opinião, essa organização já não tem sentido desistir. A Guerra Fria acabou. Por que a OTAN tem que continuar? E mais, por que a OTAN tem que seguir expandindo para os velhos países que eram do bloco soviético? Isso é um dos motivos que está levando a Rússia a se sentir ameaçada, porque a entrada da Ucrânia para a OTAN, que é uma organização ocidental militar, sob o comando dos Estados Unidos, implica a possibilidade de instalação de mísseis nucleares a três minutos em Moscou. Três minutos de Moscou. Eu pergunto, em 1962, quando a União Soviética tentou instalar mísseis em Cuba, qual foi a reação norte-americana? Não aceitou. Então a Rússia fala, chega, a Rússia está sendo cercada pelo crescimento da OTAN, e chegou um ponto que está dizendo, chega, daqui para cá não dá mais. Então esse é o motivo estratégico militar da Rússia para dizer que não aceita a expansão da OTAN, porque está tratando essa expansão como uma provocação e a possibilidade de ter mísseis nucleares ali a três minutos da sua capital. Então os motivos da Rússia são compreensíveis. E veja, eu não estou justificando com isso a atitude da Rússia de invadir, eu condeno essa invasão. Mas tão pouco aqui os Estados Unidos é o santo nessa história. Eu acho que a OTAN não tem mais sentido desistir, e a saída dessa guerra que a Rússia demanda, que eu acho que vai terminar sendo a saída, é que a Ucrânia fique neutra nesse processo. Não entre para a OTAN, não aceite instalação, que foi o que, por exemplo, a Suécia fez. A Suécia não entrou, a Finlândia, que fica acima ali da parte da Rússia, a Finlândia falou, não vou entrar para a OTAN, porque ela sabe que a entrada para a OTAN da Finlândia era uma provocação à Rússia. Então o que ela fez? Ela participa da União Europeia, que é o bloco econômico, mas militarmente ela se manteve neutra. E a Rússia ficou lá, e a Finlândia ficou aqui. No caso da Ucrânia, a Rússia está se sentindo ameaçada. Repito, eu não estou justificando a atitude da Rússia. Eu estou dizendo qual é a motivação da Rússia para essa invasão. É não aceitar a instalação de mísseis nucleares ali. Então isso é o que está por trás. Então eu acho que tem que se condenar a Rússia, mas ao mesmo tempo tem que se condenar essa expansão da OTAN para o leste. Significa dizer então que faltou às autoridades ucranianas essa percepção? Eu acho que sim. Eu acho que eles deviam ter percebido que a Rússia estava no limite. A Rússia é o maior país ali. É o país que dominava a União Europeia e com um poderio nuclear, inclusive. Hoje a Rússia tem mais mísseis nucleares do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos devem ter 5.700 mísseis nucleares, a Rússia tem 6.500. Então veja, os próprios Estados Unidos eu acho que faltou sensibilidade não só à Ucrânia. Faltou sensibilidade aos estrategistas norte-americanos de verem que essa atitude de trazer a Ucrânia para a OTAN e instalar mísseis nucleares ali seria uma atitude provocativa, que desestabilizaria o quadro mundial. E está destabilizando. Porque veja, 40% do trigo do mundo vem da Rússia e da Ucrânia. E agora o preço do pão vai disparar no mundo inteiro. Aqui em Natal o preço do pão vai disparar em função dessa guerra. O preço de muitas coisas, do petróleo já disparou da gasolina com essa guerra. Então eu acho que faltou sensibilidade, visão de parar dessa atitude provocativa tanto dos dirigentes da Ucrânia, do Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, quanto faltou também sensibilidade de parar com essa atitude provocativa dos dirigentes dos Estados Unidos. e da OTAN, da sua organização militar, que é a OTAN. Professor Paulino, essa confusão do leste europeu hoje põe em risco outros países atuais, atualmente países que anteriormente fizeram parte da União Soviética? Olha, eu acho que sim, porque veja, ninguém quer uma guerra ali, nem a Rússia quer a continuidade da guerra. A imprensa tem denunciado os bombardeios russos, porque a imprensa, a maior parte da imprensa, não toda, tem lado, tomou lado, está claro que tomou um lado contra a Rússia ao lado dos Estados Unidos e da OTAN, de demonizar a Rússia e embelezar a ação norte-americana, mas o fato é que uma guerra, por mais que a Rússia não queira, a Rússia está dizendo que o que quer é a neutralidade, a Rússia está dizendo que quer a neutralidade da Ucrânia, não quer que a Ucrânia entre na OTAN, isso é o que a Rússia quer, e a separação das duas províncias de maioria russa, que ficam ali a leste. Eu acho que há uma solução, há uma negociação em curso, que se diz aí que pode se resolver essa guerra em 15, 20 dias, mas o risco é que toda guerra tem uma lógica própria, e às vezes as coisas saem de controle, esse é o risco, de que toda a ação leva a uma reação. Então, por exemplo, se uma bomba russa, que esses dias a Rússia bombardeou uma cidade a 20 quilômetros da fronteira com a Polônia, se um míssil desce e erra e passa além da fronteira, cai na Polônia, qual vai ser a reação do Ocidente? Aí já começa uma guerra aérea, então meu medo, meu receio e a minha torcida é que isso não ocorra, porque toda a guerra, a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda, começou com pequenos passos, que ninguém imaginava que ia dar onde deu, especialmente a Primeira Guerra, começou com um atentado lá, nos Balcãs, contra um duque, que é uma coisinha besta, um assassinato, e de repente o mundo inteiro fica em guerra. Então nós temos que torcer para que essa guerra não se amplie, porque uma guerra hoje, especialmente uma guerra nuclear, é o fim do mundo. É o fim do mundo, é isso que eu ia perguntar. Continuando a haver esse embrólio todo lá entre Rússia e Ucrânia, o mundo corre o perigo de ver nascer uma Terceira Guerra Mundial? É muito improvável, porque veja, mesmo durante a Guerra Fria, esses países se preocuparam, porque sabem que uma guerra nuclear não tem vitoriosos. Digamos o seguinte, que os Estados Unidos conseguissem bombardear a Rússia e acabar a Rússia inteira. Isso é uma derrota para todo mundo. Isso é a desmoralização da civilização. Não tem vencedores numa guerra nuclear, mesmo que os Estados Unidos conseguissem incinerar a Rússia inteira, ou que a Rússia conseguisse, com seus mísseis, incinerar Nova Iorque, Los Angeles. Não tem vitorioso numa guerra dessa. Eu não considero os Estados Unidos vitoriosos em Hiroshima e Nagasaki. Aquilo é uma derrota para todos nós, o que foi as bombas atômicas. Seres humanos. Seres humanos. É como você falou há pouco, bestiais. Bestiais, bestiais. Então, veja, toda guerra tem uma lógica própria. Evidente que os dois lados estão tomando cuidado. E a própria OTAN parece que já percebeu o erro que fez. A OTAN, inclusive, está dizendo que não vai fazer socorrer a Ucrânia. A Ucrânia tem pedido que a OTAN entre na guerra aérea, faça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. E a OTAN tem se negado. Porque os estrategistas da OTAN parecem que estão percebendo o erro que cometeram. Para mim foi um erro claro de tentar, digamos, você colocar a Ucrânia na OTAN. Foi claramente uma provocação à Rússia, que a Rússia já tinha dito no Conselho de Segurança que não aceitaria. Agora, esse comportamento do Putin, o que você acha? Errado. Eu acho errado. Eu condeno. Eu não estou aqui, vejam, tomando o lado da Rússia. Eu acho que a Rússia está completamente errada. Por mais que tenha razões, a Rússia está errada. Teria outros meios de resolver isso. Agora, eu quero dizer também que no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia tinha, vinha alertando há muitos anos que não aceitaria a entrada da Ucrânia na OTAN. E a OTAN e os Estados Unidos insistiram. E está aí o resultado. É verdade. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas. Ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app. Escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil? Vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto pra sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com o professor Robério Paulino. Robério, você falou no primeiro bloco que está escrevendo um terceiro livro. Quantos livros até agora, então, e que temas você abordou neles? Eu escrevi livros, capítulos de livros de outros colegas e livros que eu escrevi sozinho ou organizei. É um livro sobre exatamente a explosão da União Soviética. O título é Socialismo, o que deu errado? Que já está indo para a quarta edição. Vendeu muito em São Paulo. Por exemplo, chegou a ser exposto na Livraria Cultura em São Paulo, na Paulista. Eles colocaram bem na frente o meu livro. Vendeu a segunda edição, esgotou em um mês. E depois eu organizei aqui, fiz livros aqui na UFRN, três livros até agora, que eu organizei aqui na UFRN, pela editora da UFRN. A pandemia atrasou um pouquinho, estou com dois livros no gatilho, e a pandemia nos atrasou um pouco. O livro entregue para a editora, que não foi terminado, em função, um livro sobre a pandemia agora, que eu organizei com 18 autores de capítulos, que não saiu até agora, em função de problemas nossos, redução de pessoal na editora nossa. Esse último livro, qual é o nome que vai ser? É a Explicação da Pandemia. A Explicação da Pandemia. Uma análise da pandemia. Uma análise da pandemia. As razões. As razões da pandemia. Razões da pandemia, pandemia 2020, razões e consequências. E sobre a guerra do leste europeu, você pretende escrever alguma coisa? Ah, sim, eu não escrevi por enquanto, porque, na verdade, o grosso da minha atividade nesse momento está voltado à Câmara Municipal, eu estou afastado da atividade acadêmica, porque eu tentei, continuo dando minhas aulas na UFRN, mas como eu sou professor de educação exclusiva, assumi a vereança, a UFRN não permitiu dar minhas aulas, então eu estou só na Câmara. Então a minha atividade acadêmica está um pouco suspensa, continuo como professor da UFRN, mas a atividade acadêmica está suspensa, enquanto eu exerço o mandato de vereador na Câmara Municipal. Esse tema que você abordou há pouco, falando sobre a bestialidade do ser humano, é importante que você dê sequência num trabalho de fôlego, num livro de fôlego. Tem um livro estruturado que eu estou, ele está praticamente pronto, eu falto só de acertar a redação final, mas está todo estruturado, comecei a escrever, chama exatamente Sapiens Genial, Sapiens Bencial. Porque o ser humano, se você olhar o que ele fez nesses milhares de anos, nós não podemos pensar a evolução humana só do começo do cristianismo para cá. O ser humano vem se destacando dos demais animais há muitos milhares de anos. Nós somos um animal, como outro qualquer, filho do planeta, que evoluiu aí ao longo de milhares de anos, e que foi aprendendo a trabalhar ferramentas, aprendendo a pensar, criar uma linguagem, criar os números, a linguagem, coisas que outros animais próximos a nós geneticamente não fizeram. Então, até chegar ao ponto hoje, inventamos a eletricidade, primeiro as fábricas, as máquinas, a indústria, depois a eletricidade, a química, a física, até chegar ao ponto de mandar naves em órbita, satélites em órbita. Esse sinal que nós estamos falando aqui agora, a minha voz e a sua, provavelmente vão passar em algum satélite para voltar para as antenas, as ondas eletromagnéticas, que nós descobrimos o que é, e criamos o que é a física, a química, a ciência como um todo. O ser humano conseguiu fazer tudo isso. É um animal absolutamente genial. Até o ponto de hoje você olhar um pedacinho de vidro, que é o celular, e se comunicar com a pessoa. Olá, nos Estados Unidos, a sua filha, que vive nos Estados Unidos, como é que, com um pedacinho de celular aqui, que não tem nenhum fio, a gente está falando com os Estados Unidos, ondas eletromagnéticas, uma coisa genial que a nossa espécie fez. Mas, ao mesmo tempo, você vê coisas bestiais, como essa guerra na Ucrânia. Você vê coisas bestiais como duas bombas atômicas em cima da população civil em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Você vê a morte de 6 milhões de judeus e 50 milhões de pessoas por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso eu falo, o ser humano é genial, mas, ao mesmo tempo, ainda bestial. Eu acho que nós vamos ter que, para o futuro, caminhar para ser uma espécie melhor, mais pacífica, mais solidária, mais fraterna. Tudo aquilo que parece... Eu critico muito que tem muito a sociedade, muita gente se fala cristão, mas se fala cristão da boca para fora. porque os princípios que Cristo, de fato, pregou, solidariedade, igualdade, amizade, bondade, as pessoas parecem que vão para a missa, saíram da porta da igreja e esquecem. É verdade. Agora, o que é que nós, seres humanos normais, podemos fazer para procurar a existência de um mundo sem guerra, sem ódio, sem essa desigualdade, sem a violência que está pairando? A gente liga a televisão, liga o rádio, lê algum panfleto, um jornal, e só fala de violência, de crimes, é de ondos, de problemas. Como é que a gente vai poder fazer para mudar essa realidade? Eu acho que, primeiro, as pessoas têm que participar. Porque as pessoas reclamam muito, Nelson. Reclamam, 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 e não fazem nada. Participe da sua associação de bairro, participe do seu sindicato, ou seja, um sindicato de trabalhadores, um sindicato da sua associação empresarial, associação comercial. Participe do centro acadêmico da sua faculdade, do grêmio do seu colégio. Participe de atividades ambientais, que nós vamos falar daqui a pouquinho de atividades ambientais. Plante uma árvore. Seja mais solidário com seus amigos. A sociedade está virando muito individualista, muito egoísta. A gente pode mudar com a família, com os parentes, com os amigos na escola, no trabalho. Seja mais solidário. Participe mais. Dê um passo em frente. Eu não vejo uma saída sem participação social. As pessoas acham que a participação é só votar na eleição. Não. A participação social é no dia a dia. É participando da sua associação, do seu sindicato, do seu grêmio, da sua associação de bairro. É fazendo as coisas no dia a dia. E não votando no seu candidato de deputado para ele fazer por você. A sociedade vai mudar quando a sociedade der um passo em frente e começar a fazer ela mesma. E não votar e ficar esperado. Você, por exemplo, está dando um exemplo muito bacana, e eu faço questão de elogiar por isso. Você montou um programa de arborização da cidade do Natal. Eu queria que você explicasse para mim como é que funciona isso. Nelson, o planeta está pedindo socorro. Os polos estão derretendo. O nível do mar está subindo 4 milímetros. Aqui em Natal, em Ponta Negra, ali na redinha, o nível do mar está subindo 4 milímetros por ano. Vai subir 4 centímetros em 10 anos. Ali é a redinha, Ponta Negra, o mundo todo. Porque os polos estão derretendo. Porque o planeta está esquentando, está derretendo as geleiras e os polos. E a gente está brincando. Muitas cidades e países como a Holanda podem desaparecer. Isso tem a ver com a nossa ação, com a ação humana, que está levando ao aquecimento global, ao aquecimento do planeta. Que muita gente acha que é apenas uma brincadeira para a gente aprender na escola. Não é uma coisa real, concreta. Eu não sou aquele ambientalista de fazer só texto na universidade. Então a gente resolveu partir para a prática. Então nós estamos com um projeto de plantar 3 milhões de árvores no nosso semiárido. Nós vamos plantar milhões de árvores, porque nosso sertão está virando deserto, pela atividade dos nossos avós, dos nossos bisavós, para nos sustentar. Desmatavam para plantar o feijão, a macaxeira, digamos, o milho. E aquela terra está morrendo. Então nós temos que reflorestar. E em Natal nós estamos plantando aí, o objetivo é plantar até 50 mil árvores, porque em Natal é muito mal arborizada. É uma cidade que já foi bem arborizada e hoje não é. 50 mil árvores em Natal. Nós arborizamos já há vários, nos últimos 20 dias plantamos mais de 2 mil árvores. A Prefeitura é um projeto que conseguiu articular uma parceria interinstitucional entre a Prefeitura, a UFRN e a Câmara Municipal. Nós vamos colocar uma primeira carga agora, nesse começo de chuva, de 10 mil árvores em Natal. E eu peço inclusive a sua participação que está em casa. Que tipo de árvore faz parte desse programa seu de arborização? Em geral são árvores que não quebram a calçada. São aquelas que a gente chama de pivotante, que a raiz vai para baixo. Porque tem algumas árvores como o nin, que muita gente gosta de plantar, porque cresce muito rápido, o nin indiano. Essa árvore é uma árvore não recomendada para plantar em Natal. Ela foi plantada muito em Caicó e está quebrando todo o esgoto da casa. De repente aparece uma raiz dela dentro da privada. Porque é uma árvore que espalha a raiz assim. Nós estamos plantando árvores que a raiz vai para baixo, para não quebrar a calçada e não prejudicar os muros da calçada. Isso é uma raiz pivotante. É pau-brasil, como esse que eu tenho aqui, que eu vou lhe dar de presente. Um pau-brasil, que a raiz vai para baixo, que deu o nome ao nosso país. É o oiti, é a craibeira, que é aquele aí pé amarelo do sertão, que dá no sertão. E várias árvores nativas. Onde você está plantando esses pau-brasil? Com a ajuda da UFRN, nós estamos com um grande viveiro, com quase 50 mil mudas. 50 mil mudas na UFRN. 50 mil mudas já? Já do campus, isso. Algumas que foram acabadas de semear, e algumas já produzidas. Nós estamos lá e incluindo, estamos doando parte dessas mudas para a prefeitura, porque a prefeitura não tem todas as mudas para plantar em Natal. Nós estamos produzindo com o apoio da reitoria da UFRN, com o suporte dos jardineiros, o apoio da reitoria. Nós estamos produzindo milhares, dezenas de milhares de mudas dentro do campus para plantar em Natal e ofertar, dar essas mudas para a prefeitura plantar, porque a prefeitura não tem. Inclusive, Nelson, a gente, todo sábado, eu quero fazer um convite aqui, a quem está nos vendo, todo sábado pela manhã, a gente faz um grande mutirão. Tem aberto com crianças, professores levando seus alunos, muita gente, sábado de manhã, atrás do Xixila, do prédio do Azulão do Xixila, todo sábado a partir das 8, nós estamos lá, produzindo mudas. Então, quero chamar o pessoal que quiser, vem tomar o café conosco, o café da manhã do sábado, vem tomar esse café conosco e vem tomar em casa. Convido você, Nelson, a conhecer nosso viveiro, a ir lá, porque lá a gente está fazendo... Irei, sim. Exato, muito obrigado. Está convidado. Não só a produção de mudas, como o nosso projeto não é só de plantio de mudas, é de educação ambiental. Você está fazendo um belo trabalho no seu mandato de vereador. Quero renovar os parabéns. Agora, a distribuição desses pés de pau-brasil, você já tem feito essa distribuição? Nós vamos fazer esse próximo dia uma distribuição nas próprias avenidas de Natal. Vamos doar alguns milhares. Primeiro, nós estamos doando para a Prefeitura. Essas árvores que nós estamos produzindo agora, as que estão no tamanho certo, porque uma árvore pequenininha assim não dá para plantar na rua ainda, porque ela pode morrer. A árvore tem que estar com 70 centímetros para ser plantada na rua, o tamanho mínimo. Então, nós estamos, por enquanto, fornecendo para a Prefeitura. Mas algumas prefeituras do interior que nos pedem, algumas pessoas que... Cidadãos que têm nos procurado, a gente tem doado, muda para plantar, com a garantia que se planta. Eu quero até que você faça essa doação para mim logo, porque o programa está quase terminando. Esse aqui eu trouxe para você. É uma árvore que deu nome ao nosso país, pessoal, que eu vou doar aqui ao Nelson, tá bom? É um pé de pau-brasil, que pouca gente conhece, mas tem muito em Natal. Tem uns mil pés, e nós vamos plantar mais 10 mil árvores, que eu quero doar aqui para o Nelson, como a simbologia da árvore que deu nome ao país. Que beleza! Eu vou deixar aqui, mas eu vou levar, sim, vou plantar. Vou plantar brevemente. E convido, Nelson, você, como as demais pessoas, a participar do projeto. Esse projeto não tem dono, não é do professor Robério, é um projeto coletivo de todo mundo, a gente se reúne todo sábado de manhã. Então a gente está fazendo um processo, que eu falo de arborização do Natal, mas também um processo de educação ambiental, sobre o problema ambiental do planeta, que está pedindo socorro. É verdade, é verdade. Professor Robério Paulino, infelizmente o programa é rapidinho, é meia hora só, mas eu tenho que lhe agradecer por ter essa consciência tão importante sobre a necessidade de que a gente mude a forma da gente cuidar da natureza do planeta. E, para você, as palavras finais. Não, eu só queria lhe agradecer mais uma vez, lhe dar os parabéns por esse programa. Tanta constância, 11 anos no seu programa, pelo alto nível de debate que você tem mantido aqui no seu programa. Eu fiz questão de vir, porque foi um debate hoje alto nível, mas os seus programas são todos de alto nível, está certo? O seu público, com certeza, é um público de alto nível, de compreensão, de análise, isso é importante. Faltam programas como o seu, aqui no Rio Grande do Norte. Então eu que lhe dou os parabéns, e um abraço aí a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela audiência. Parabéns, professor, mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interior. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Com sócio, Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.